Estou entregando a chave da tua casa rapaz, levante a tua mão para adorar, levante a mão para adorar, só quem acredita levanta a mão e adora a Deus. Eita glória, abre a mão esse moço de vermelho, esse moço aqui abre as mãos assim ó, abre a mão, é esse moço bonito, abre a mão assim ó, Deus me fez sentir cheiro de graxa, e o Senhor disse assim, avise ele, que eu estou entregando uma empresa na mão dele, quando você tinha 18 anos de idade, você tinha um negócio, que na sua mente disse para a trama, o Senhor falou assim para mim, fale para ele, que quando ele era menino, olha o que eu vou falar, quando você tinha entre 10 e 11 anos de idade, você e os seus irmãos estavam brincando, e eu vi uma conversa, que eu disse a você, ei, você vai ser empregado dos outros, e você numa brincadeira, você disse não, Deus me chamou para ser patrão, você tinha essa idade, você virou, olha o que eu vou te dizer, você virou para a sua mãe, e disse mãe, eu não quero trabalhar para os outros, Deus manda te dizer, eu estou descendo hoje, uma unção muito próspera sobre as tuas mãos, prepara porque Deus está me dizendo, o sonho de mudar desse bairro está de pé, Deus está te tirando daqui hoje, Urapacá, relévia, Deus manda te dizer, recebe esta mudança de cativeiro, eita glória, desceu, levanta a sua mão para o alto assim, levante a sua mão para o alto, faz assim, posição de receber, vai descer uma caixa muito grande na sua mão, eu não sei se você vai aguentar, mas essa caixa vai pesar, é o tamanho da bênção que está descendo aí hoje, recebe esta promessa, e quem crê, levante a tua mão, abre a tua boca, eita glória, eita glória, toca nele, toca nele, o Senhor disse assim ó, tem pessoas que olham para você, e diz, você virou crente para quê? tem gente que fica julgando você, mas Deus lhe mostrou uma mãe, que está de joelho dobrado por você, e Deus falou para mim, diga a Ele, que vai ter festa, e a festa vai ser grande, diga a Ele, que eu sou Deus de incondição, e Deus manda te dizer, os amigos estão sendo usados por demônios, para te tirar daqui de dentro de novo, estão dizendo, você está lá dentro por quê? Você está lá dentro para quê? mas Deus mandou profetizar em sua vida, e o Senhor disse assim, avisa a Ele, que dentro de doze dias, Ele vai esfregar na cara de todo mundo, o porquê que Ele está aqui dentro, dentro de doze dias, dentro de doze dias, Deus manda te dizer, eu vou esfregar na cara de todo mundo, o porquê que você está aqui dentro, eu não sei se tu vai aguentar, mas recebe esta bênção, levante a sua mão comigo assim, diga-se comigo, o meu milagre, diga o meu milagre, vai acontecer, diga-se o meu milagre, vai acontecer, vira para o irmão queixado lá, diga assim, não se assusta, mas eu não vou saber te explicar, diga para ele, só quem crê que vai ter um milagre para acontecer, dá um grito de glória a Deus, só quem crê que vai ter um milagre para acontecer, dá um grito de glória a Deus, aleluia, só quem crê no milagre, daqui para amanhã, dá um pulo da cadeira e dá glória a Deus, fica de pé, 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 ó, vira a sua mão em direção a sua casa, vira lá, eu não sei para onde está a minha também, vira lá, vira lá, vira lá, vira em direção a sua casa, vira lá, vira lá em direção a sua casa, vira lá em direção a sua casa, vira lá em direção a sua casa, vira lá em direção a tua casa, está sentindo as vibrações de milagres? Deus está usando a boca do pastor Alex, está dizendo, contai o tempo, contai o tempo, e eu farei surpresa na casa de cada um hoje, Deus está usando a boca dele, quem está preso vai ser liberado, quem está preso será liberado, quem está na maca vai levantar e receber alta, prepara-te porque eu estou liberando o milagre hoje, eu dei de cama, xé, levante as mãos, pensa em cada cômodo da sua casa, não abaixa não, pensa em cada cômodo da tua casa, Uramacama, xé, etéria, ó, quando eu falei de cadeia, quando eu falei de cadeia, eu vi como uma grande cadeia, com portões de bronze, estava sendo aberto hoje, o Senhor disse assim, avise ela, que ela vai ter uma grande surpresa, Deus está liberando alguém de dentro de cadeia hoje, aí eu não sei distinguir se isso é cadeia, policial ou se é cadeia de drogas, não sei de que é, mas o Senhor disse, avise ela, que a campanha dela está tendo resultado, e eu estou abrindo a cadeia de alguém esta noite, hoje, levante a mão em direção a sua casa, pensou em cada cômodo? Você vai gritar, sonoplasta, daqui a pouco quando eu fazer assim, você aumenta esse som, tá? do fundo musical, vamos trabalhar junto, no final eu te mando um suco lá na tua casa, tu é casado? Tu é casado, varão? É, casado, é? Tem filhos? Tem quantos? Vai vir mais dois, tu tem casa, varão? Tu tem casa? Não, Jesus vai dar a sua casa, tu tem carrinho? Tem carro? Jesus vai te dar mais um então, tá? Está trabalhando? Jesus vai te subir de cargo, tá bom? A Bíblia diz que a boca de um profeta, move muito os efeitos da presença de Deus, tá? Mas isso é se você me atender, levanta a mãozinha em direção a tua casa, diga comigo assim, Satanás, ó, faz assim, você ensaiou, agora você vai gritar, diga, Satanás, sai da minha casa, sai da minha rua, sai do meu bairro, sai da minha história, sai da minha família, sai agora, diga a Jesus, Satanás, está na minhas mãos, fecha a mão rápido, vira para cá, vira para cá, isso, você sabe quem está aí, segura a porta, tem gente que está tremendo, com a força, ele está tentando sair, mas ele não vai sair não, chega, nunca mais ele vai te atacar, é o último dia que ele te atacou, é o último dia que ele colocou bebida e droga, lá dentro da tua casa, mas é o último dia, é o último dia, que ele falou mal de você, é o último dia, mãozinha fechada, levante ao alto, ó, afasta a cadeirinha para frente, que a gente vai jogar no chão e pisar, já já, nisso aí, afasta, mas não salta a mão não, segura, você vai jogar e pisar, mas irmão, vai acontecer, Jesus vai arrebatar muita gente aqui, oramagaxer e comanáia, levanta as duas mãos ao céu, fecha os olhos, eu conto um, que uma unção muito forte desça sobre ti, que você receba um arrepio, do alto da cabeça até os pés, eu conto um e meio, que você receba uma autoridade tão grande, que os seus ombros e a tua nuca, recebam a autoridade de Deus, eu digo dois, que você receba, há línguas estranhas, que você receba o manifestado Espírito Santo, da sua vida, eu conto dois e meio, que você ganha uma autoridade tão grande, para pisar, que você nunca viu antes, que esse chão vai afundar, de tanta raiva, que você vai pisar no diabo, eu conto dois e um quarto, que a graça de Deus, seja tomada sobre este ambiente, e que uma unção muito forte, derrame sobre este local, eu conto três, joga no chão e pisa, e que vocêatta de Deus, pego, 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 chumar, pego, chumar, eita glória, 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 eita, olhei, 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 Jesus se batizou, Jesus se batizou, Jesus se renovou. E, levante a tua mão, dá um brado de glória a Deus.